Slice Era uma vez, há muito tempo atrás, um jovem que resolveu criar uma série Era uma série, mas parece que essa série teve um fim E fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, né galera? No meu canal, aqui né? E galera, primeiramente eu queria desculpar vocês o tempo sem vídeo aí no canal, mano É porque eu tava sem vontade de gravar, mano E até porque eu não tava com tempo Mas eu tô aproveitando hoje para tá gravando os vídeos aí pra vocês, beleza? E bom, o que eu tô fazendo aqui no nosso mapa, né? Bom, eu vou como vocês podem ver aí no título, né mano? Eu vou tá decorando, né? Aqui, mas bom galera, o que eu quero fazer nesse vídeo É o que? Cássio Primeiramente, entrar aqui no nosso belo Nether, né mano? Galera, a gente vai decorar ali, né mano? A nossa bela farm Então vamos deixar de conversa, né mano? Já, vocês já vê aí, né? Que é a nossa festa aí E go! Tchau! 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 a casa ficou muito daorinha ficou muito bonita vou até morar nela e bom pra tá catando aqui né mano peraí deixa o primeirinho fazer uma paradinha assim por exemplo agora xablau o negócio automaticamente vai ligar vai cair mais agora acabei de fazer e no caso eu vou corrigir agora que no caso foi o que é eu não botei madeira aqui em cima não foi que merda é até que ele não ia deixar mais de café que tá o sistema seu tempo beleza maninho agora a gente bota aqui bota aqui xablau aqui não é que beleza agora ficou do caramba quando eu fiz aqui nada tá ligado bom vai cair tudo direitinho ali né mano sem problemas agora e nada vai subir aqui então já bora plantar aqui né cadê deixa eu pegar só esse cacauzinho aqui né mano ficou bastante da hora isso aqui vai ser uma forma que a gente vai tá usando eu não sei né mano daqui pra frente a gente vai tá usando muito ela mas por enquanto a gente vai tá usando para o cacete deixa eu ver se dá pra descer aqui festeira e você já pode ver mano que vai diretamente esses itens aqui pro baú né mano cara galera ficou bastante da hora mano eu tirei até uma foto quando tá construindo E o sistema básico aqui, mano, você pode ficar muito feio Eu acho que eu vou estar botando agora na tela, né A foto não sei se vai ser preciso Mas bom, ficou bastante da hora, mano Tipo, você vem ali do Nether, tá ligado Tipo, você vem aqui, mó moralzinha, tá ligado O cara não é ali Aí o cara entra aqui, mano, já sai da de cara Já é bastante lindo aí, né Então eu espero que vocês tenham gostado Foi uma família bem simples, mano Se fazer, caso vocês queira o tutorial Deixa aí na descrição que eu vou estar fazendo Tutorial do sistema na casa, né Porque puta merda fazer essa casa Vai ser do caralho, não vou, mano Mas bom, não sei se foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Já que eu vou adorando o like, né, mano Pra eu estar me motivando a trazer mais vídeos Fala aí o tipo de edição aí E se vocês gostaram da edição desse vídeo, né, mano Eu vou estar vendo se eu faço bem diferente mesmo Então se você gostou, já bota aí E se você gostou, já bota aí Se quer o tutorial dessa forma Bota a hashtag Tutorial É... Deixa o vídeo Se você gostaram, já bota aí Deixa o seu like Valeu Obrigado.